Me ouve, Gisélia. Obrigada. Eu já abri a apresentação e ela não está aparecendo aqui para eu selecionar. É, não apareceu nada aqui. Não, ela não está aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo. Está aparecendo a tela, né, Gisélia, mas a apresentação não. Eu abri ela aqui agora. Aí deu? Está passando? Não, está apresentando a sua tela de computador aqui. Não, está aparecendo? Não, está aparecendo o arquivo. Dois arquivos juntos, só aqui, mas ela não... Pois então, eu já cliquei no arquivo, já abri, ele não está aparecendo. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá, Everton? Tá, tá, ok. Acho que não precisa você sair da sessão. Faz assim, ó. Você para de compartilhar a tela. Agora ela já está aparecendo, espera aí. É porque ela não estava vindo, agora deu. É porque eu não estava vindo como opção para eu selecionar. Agora ela veio. Agora estamos vendo aqui. Eu vou passar. Está indo? Está indo, está passando. Paciência, sequência de falhas. Beleza, então beleza. Passou na direita. Pronto. Perfeito. Estamos aguardando somente o Eduardo Trindade. Estou localizando ele aqui ainda. Eu vou passar. Está indo? Está indo, está passando. Está passando. Eduardo já me mandou uma mensagem. Já está entrando em cinco minutos aqui, que esteja em contatempos. Mas a sequência que nós teremos aqui, então, primeiro o Antônio, pelo porém, depois a Josélia, pelo CSF, e o Eduardo, pelo premério, e fechamos com o Mário Silveira, do CRO. Muito bem. Estamos nos preparando aqui. Mais alguns minutinhos e nós já iniciamos. Nós temos que entregar as salas às 17 horas, porque a organização precisa preparar para o evento das 17h30. Então, teremos que observar os tempos de 20 minutos para cada um. quando tivermos, com 15 minutos, eu informo que faltam cinco minutos para acabar a apresentação. E, ao final, os minutos que nos restarem, abriremos para alguns questionamentos e para uma palavra final de vocês quatro. Oi, Everton, você está lembrando do problema que eu estou com ele, e, infelizmente, não consigo ficar até o final, né? Sim, sim, sim. Hoje está complicado, que a gente está com plenária no Conselho, tem consulta pública do Ministério da Economia encerrando, sobre... Eles estão no momento de mudar cálculo, né? O cálculo de... O cálculo de formular preço de medicamento no Brasil. A gente está com muita preocupação com essa norma. Eu posso te passar para iniciar, então. Pode ser, Antônia? Ela pode começar ali, para ela... Já que vai estar com o compromisso em seguida. Então, você pode começar. Eu vou abrir daqui a pouquinho os trabalhos. e iniciamos, então, com a Josélia. Pode ser, Josélia? Tranquilo. Aí, antecipamos a sua participação. Eu acho até uma boa ideia, porque aí já consegue me dar um norte, porque botou o enfermeiro aqui no meio da farmácia. A gente sabe administrar a medicação, né? Não, mas vocês vão estar na minha apresentação também. Hoje nós lançamos livro com o enfermeiro, com o médico, com todo mundo junto. Não, tranquilo, tranquilo. Te agradeço. Tudo bem, Antônia, não tem problema. Ótimo, obrigado pela compreensão. Mais uns minutinhos só. Estamos aguardando aí o doutor Eduardo, que está entrando. Agora que eu vi que a Lu, que está aí, ó. Luciana Alegre. Agora que eu vi. Boa te ver, Josélia. Saudades. Você viu o vídeo do SIGTAP, né? Está lá no edital. Sim, ficou show. Beleza. Beleza. Bom, acho que nós vamos começando, para a gente não atrasar. Aí o doutor Eduardo entra, que ele vai ser o terceiro. Qualquer coisa também fica mais para o final. Mas, pergunto para o suporte, está tudo ok? Podemos dar início oficialmente à mesa três? Tudo certo. Tudo certo. Agnes Aposta. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Everton Borges. Eu sou farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Conselho que é um dos apoiadores desse congresso. Eu serei o mediador da mesa três. Essa mesa começa agora e termina às 17 horas. Chegamos a este momento, como todas as outras mesas têm repetido, com quase 1.200 inscritos nesse nosso primeiro congresso estadual sobre o uso racional de medicamentos. Esse número representa muito, porque atingimos o nosso objetivo, envolvemos muitas pessoas em diversas áreas de interesse para os assuntos ligados ao uso racional de medicamentos. Então, mais uma vez, queremos agradecer a presença do público, que faça com que esse evento tenha sentido. E também agradecemos muito as instituições apoiadoras, que colaboraram na construção desse evento, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, o Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica, a UFSP, a UFSP, a PUC-RS, o nosso Conselho Regional de Farmácia e o COSENS-RS, que são todos apoiadores desse nosso primeiro congresso estadual sobre o uso racional de medicamentos. E também gostaríamos de comunicar que esse evento está sendo realizado com o apoio financeiro da FAPERG. Isso que é muito importante. Então, agora, já com essa abertura oficial, nós vamos dar início à nossa mesa redonda, a mesa 3. Iremos tratar da prescrição racional de medicamentos. Contamos, então, com a participação de uma mesa com esses profissionais da saúde. A farmacêutica Josélia Cíntia, que, então, Penafrade, iniciará essa mesa, representando, então, o Conselho Federal de Farmácia, os farmacêuticos. Na sequência, teremos o enfermeiro Antônio Ricardo Tola da Silva, representando, então, o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Na sequência, teremos ainda o médico doutor Eduardo Trindade, representando o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. E fecharemos, então, com o doutor Mário Silveira, que é a divisão dentista, representando o nosso Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. Então, agora, nós vamos iniciar com a doutora, nossa colega, grande farmacêutica, representando o Conselho Federal de Farmácia, doutora Josélia Cíntia Quintão Penafrade, a Josélia possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto, aperfeiçoamento em farmácia clínica, o 12º curso latino-americano pela Universidade do Chile, especialização em saúde pública e medicamentos pela Universidade Federal de Minas Gerais, máster em atenção farmacêutica pela Universidade de Granada, na Espanha, mestrado em ciências da saúde pelo Centro de Pesquisa René Rachô, e foi diretor de desenvolvimento profissional no Fórum Farmacêutica das Américas, de 2015 a 2017, atualmente é assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia, membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Josélia, então, teremos 20 minutos, você pode iniciar a sua apresentação, compartilhar a sua tela, e só vamos observar o tempo, quando tivermos aí faltando cinco minutos, eu te aviso aí para dar o fechamento da sua participação. Muito obrigado, a palavra é sua, por favor, fique à vontade de compartilhar a sua tela. Muito obrigada, Everton. Eu queria, nesse início, agradecer em nome da Agnes, toda a comissão organizadora, só quem realiza e organiza eventos sabe a trabalheira que é, depende de muita dedicação, de muito amor à causa para poder, muitas vezes, abrir mão de horas, junto com a família e tudo, os amigos, para poder se dedicar à organização de um evento dessa natureza. Gostaria também de desejar uma boa tarde para todos que nos escutam nesse momento, e eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões, algumas reflexões sobre o tema profundo. Vocês estão vendo o slide? Sim, estamos vendo. Está passando? Sim, está passando. Ok. Então, eu queria começar, né, eu acho que falar de segurança do paciente, né, tem tudo a ver com o uso racional de medicamentos, é muito complicado a gente começar a discutir uma pauta dessa natureza sem trazer o paciente para o centro desse debate. Então, eu acho que é muito importante, a gente sempre, quando vai trabalhar uma pauta dessa natureza, lembrar que todos nós, somos ou seremos pacientes um dia, estaremos sujeitos a sofrer os danos causados por medicamentos, e esse processo de uso, ele é muito complexo. Desculpa te interromper, acho que está pegando no teu microfone, não sei, está um ruído, não sei se você consegue... Melhorou? Sim, melhorou. Deixa eu começar de novo. Então, todos nós somos ou seremos pacientes um dia, né, e podemos estar sujeitos a sofrer os danos causados por esse complexo processo que envolve usar medicamento. Afinal, o medicamento, ele é uma intervenção, é a principal intervenção em saúde que a gente utiliza no processo de saúde-doença. E nesse processo, ele participa de diferentes atores, por isso que essa mesa redonda é tão importante, me sinto honrada, né, e está representando a nossa categoria, juntamente com colegas de outras profissões. Porque esse processo, ele depende de muitos atores, de muitas profissões. E eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal que, por coincidência, aconteceu agora no dia racional do medicamento, que foi 5 de maio. Uma idosa da minha família, com mais de 80 anos, ela teve que ser hospitalizada por um dano causado de um medicamento que, infelizmente, era um dano prevenível que poderia ter sido evitado e não foi. Essa familiar, ela teve o diagnóstico correto, teve a escolha adequada do tratamento, teve recurso para poder adquirir, só que acabou sofrendo um dano por causa do problema nesse processo de uso. Ela foi vítima da sequência de falhas nesse processo que resultou na troca do Fanciclovir pelo Fanclox. Por que isso aconteceu? Ela recebeu uma receita manual que era pouco legível e foi comprar esse medicamento numa farmácia cujo modelo de negócio não valorizava processos seguros de atendimento do paciente quando se tratava de medicamentos receitados com nomes parecidos e procedimentos para quando uma receita é pouco legível. Ao adquirir o medicamento, era muito complexo ela gerenciar mais esse tratamento junto com aquelas outras nove tomadas de área que ela já tinha dos outros. Então, ela não percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela só foi perceber o dano quando ela já estava sofrendo problemas por causa dessa troca. Então, eu estou usando esse caso para poder mostrar para vocês o quanto a continuidade do cuidado, os resultados em saúde, eles vão depender sempre de um esforço integrado e resolutivo dos diferentes atores que participam do processo. É preciso melhorar o processo de utilização de medicamentos como um todo. Nesse slide, ele é sempre utilizado para a gente refletir sobre essa questão de prevenção de erro. O importante, no caso dessa minha familiar, não é saber quem foi o culpado e sim por que essa sequência de erros aconteceu. Falhas precisam ser avaliadas sob um enfoque sistêmico, assim como se faz na aviação. Procura-se encontrar as causas para corrigi-las e evitá-las, para minimizar esse dano. Nesse relato, a gente pode também ver que ele tem sinergia com várias tentativas de diferentes entidades. Há vários anos, pesquisadores, profissionais da saúde preocupados com a segurança do paciente vêm alertando sobre os erros de medicação, vêm alertando que eles podem causar danos ao paciente, aumentar os custos em saúde. Errar é sempre humano, a gente não pode esquecer isso, mas os erros podem ser prevenidos. Então, logo, não existe sistema nenhum que é livre de erro. Entretanto, é possível a gente sempre desenhar sistemas que sejam mais seguros, como os que a gente verifica na aviação, nas indústrias químicas e nucleares. Mas nós precisamos muito da tecnologia para enfrentar esses problemas. E o que a gente viu do desenvolvimento das receitas em meio eletrônico agora, durante a pandemia, foi uma grande estratégia para também contribuir para a melhoria desse processo. Os danos que os medicamentos causam, eles podem estar associados a vários fatores, como o próprio produto, o modelo de negócio onde ele é comercializado, as fake news, que na pandemia a gente viu os danos dessa comunicação inadequada, a automedicação, regulamentações, erros de prescrição. Então, regulamentação agora está em discussão se medicamento vai ser vendido em supermercado. Então, é um momento também que a gente, a regulamentação pode impactar nessa questão do uso racional. automedicação, os erros de prescrição, de dispensação e de administração, entre outros. E a OMS, muito preocupada com essa pandemia ainda invisível, ela tem alertado o quê? Que metade de todos os medicamentos é prescrito, dispensado ou vendido de forma inadequada. E que metade dos pacientes não estão sabendo utilizar corretamente os medicamentos que foram prescritos. A preocupação com esses danos é tão grande que o último desafio global para a segurança do paciente que foi lançado em 2007 trouxe como tema essa questão da medicação sem dano. Então, ela vem propondo várias ações nesse desafio para o alcance da meta que ela propôs de redução de 50% dos erros, dos danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos. Um outro aspecto que eu queria mencionar é que a emissão da receita por meio eletrônico é uma contribuição importante para a melhoria desse processo, porque uma das principais vantagens é reduzir a ilegibilidade identificada nas receitas manuscritas. Nesse estudo, o autor chama atenção para que 7% das receitas manuais elaboradas no ambiente hospitalar apresentavam erros. E a vida do farmacêutico não é mole, não. Esses garranchos são muito comuns na nossa prática. É muito complicado o farmacêutico ficar querendo adivinhar. É um risco muito grande expor o paciente à adivinhação de garrancho. Então, nesses exemplos dessas receitas aí, vocês podem perceber que os erros nesses casos aí podem ser gerados a partir da leitura da dose da insulina. A concentração do medicamento é registrada em UI, mas a forma como a gente identifica nessas receitas pode induzir a erros de interpretação. Então, a gente tem muito dano. Às vezes, do U fica aparecendo um zero e aí a dose ser muito maior, né? Administrada. O erro de prescrição, ele é um dos tipos de erro de medicação que ocorre durante a prescrição de medicamento. Então, o erro de prescrição pode acontecer tanto na etapa da decisão terapêutica quanto na etapa de redação. Então, por exemplo, às vezes na farmácia o paciente tinha feito um antibiograma, quando o médico foi prescrever, o único antibiótico que tinha dado resistente é que ele prescreveu, ele confundiu nesse momento e aí pode gerar algum dano para esse paciente ou o não é feito. Qualquer erro evitável que, de fato, potencialmente pode levar ao uso inadequado de medicamentos é considerado um erro de medicação. Esse conceito, ele implica que o uso inadequado pode ou não lesar o paciente. E não importa se o medicamento se encontra sob o controle dos profissionais da saúde do próprio paciente, do consumidor. E o erro na prática profissional, ele pode estar relacionado tanto a produtos usados na área da saúde, o conceito de erro também está relacionado a procedimentos, a problemas de comunicação e rótulos, embalagens. A gente viu muito agora na pandemia aqueles medicamentos chegando com aqueles rótulos chinês. Então, foi muito confuso isso. Então, se a comunicação daquele rótulo também não está adequada, pode gerar algum erro. e os erros podem ser muito reduzidos com a adoção de sistemas de prescrição eletrônica, especialmente aqueles que têm suporte à decisão clínica. Estudos têm mostrado uma redução até de 71% de erro de prescrição após implantar sistemas dessa natureza com essa decisão clínica. E outro estudo semelhante que está citado aí embaixo observou-se que uma redução na frequência de erros de medicação aconteceu ainda maior quando esses sistemas foram implantados numa unidade de terapia intensiva que chegou a uma redução de 85%. Aqui no Brasil nós temos, para os convidados que não conhecem, o Instituto de Prática para as Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, o ISMP Brasil, que está integrado a outros centros internacionais, a outros institutos internacionais, e ele sempre vem alertando que sistemas de prescrição ele também não é 100% não, a gente tem que tomar muito cuidado no processo também de implantação desses sistemas. E ele, inclusive, esse instituto publicou esse boletim que está aí na foto que descreve os diversos pontos de atenção a serem observados durante o desenvolvimento desses sistemas. e nesse boletim eles alertam que o processo de implantação precisa ser adequadamente planejado, acompanhado e o uso monitorado. E também deve envolver profissionais da saúde especialistas em segurança do paciente. Uma coisa que eu tenho refletido muito também durante a pandemia e com o avanço da tecnologia, já que a pauta é o RM, é a questão desses algoritmos. Se a gente cria algoritmos contrários ao RM, a chance desse problema se agravar é muito maior. Como eu tenho refletido muito também sobre como que a gente pode criar no país um modelo apoiado na tecnologia para contribuir para aumentar a segurança e efetividade no uso dos medicamentos e que garanta a autonomia do paciente. Como garantir um modelo dessas receitas digitais que permitam tanto a rastreabilidade como diminuição de fraudes, uso irracional durante o acesso. Um modelo que impeça a comercialização de receitas falsificadas e que também possibilite a integração dos diferentes atores para melhorar a assistência prestada ao paciente. Então, o que a gente enquanto instituição vem defendendo é que a receita ela sempre deve ser um documento autônomo. Essa receita é um documento que pertence ao paciente e que nenhum ambiente virtual que emita receita eletrônica pode ficar induzindo a aquisição desses medicamentos em determinados estabelecimentos. A gente tem falado muito disso porque a gente precisa garantir a autonomia, a liberdade de escolha, a privacidade e a segurança desse paciente. A discussão ela tem que ir além da forma como os documentos na área da saúde são emitidos. O debate também ele precisa incorporar todos os profissionais da saúde que prescrevem e que participam do processo de uso de medicamentos. Então, sobre essa pauta a gente precisa estar junto, as profissões precisam estar junto para poder contribuir para o desenvolvimento de uma receita de um modelo de receita digital para o país que realmente esteja alinhado com a questão do R.I. Nós precisamos de um modelo que contribua também para diminuir a fragmentação do sistema e que permita uma melhor integração entre os profissionais da saúde e o paciente, bem como o registro seguro dos atos profissionais e que facilite o acesso de dados do paciente em qualquer nível de cuidado e que evite, por exemplo, a duplicação da prescrição. Então, hoje é muito comum um farmacêutico e o paciente dispensa um Adalate numa farmácia, uma nifedipina na outra e está tomando aquele medicamento duplicado, porque a gente não tem um sistema integrado que eu consigo olhar tudo que está prescrito para o paciente nesse contexto histórico. Então, a prescrição eletrônica, ela precisa ser debatida de forma conjunta e indissociável da dispensação. Esse ato, essa dispensação, ela precisa ser ressignificada no país, porque, para a nossa profissão, esse é um ato muito sagrado da nossa profissão e que ele vai muito além de entregar um produto industrializado de qualquer jeito. Ele precisa ser compreendido e valorizado como etapa fundamental à continuidade do cuidado, um ato que vai conectar o prescritor ao paciente para que o paciente tenha acesso ao medicamento. A dispensação, além de permitir o acesso, ela tem que visar a segurança e a utilização adequada e a adesão desse tratamento. E o farmacêutico, ao prestar esse serviço, o que ele faz? Ele tem que avaliar essa receita sobre os aspectos técnicos, legais, realizar algumas intervenções se forem necessárias, orientar sobre a forma de uso, de conservação, e de descarte do produto. Esse protocolo é um protocolo que foi publicado pela Anvisa dentro do movimento da segurança do paciente. Teve parceria da Fiocruz e da FEMIG lá de Belo Horizonte. Ele destaca a importância do monitoramento pelo farmacêutico de indicadores como taxa de erro de prescrição e dispensação. Esse documento fica muito claro que o profissional pode atuar como uma barreira importante para evitar erros, para não deixar que esse erro atinja o paciente e recomenda que as atividades clínicas dos farmacêuticos sejam incentivadas nos estabelecimentos de saúde. Essa publicação também apresenta os principais itens de verificação para a prescrição segura de medicamentos. e a tecnologia também tem permitido criar várias ferramentas para apoiar o trabalho dos farmacêuticos e melhorar o processo de uso de medicamentos. Esse aqui é um dos exemplos que eu conheci do Rio Grande do Sul, que eu apaixonei o trabalho dessas farmacêuticas guerreiras da NoHarm, que tem utilizada a tecnologia na etapa de avaliação da prescrição nos hospitais. E aqui também a gente vê o exemplo da Farmi, que é uma startup que nasceu em Minas Gerais, que ela organiza as tomadas diárias de uso dos medicamentos e tem feito um trabalho espetacular, agora já expandiram para Belo Horizonte também. Com isso, facilita o gerenciamento principalmente do idoso em relação ao uso de medicamentos. O Rio Grande do Sul é muito exemplo para a gente em várias coisas. A tecnologia também tem ajudado os farmacêuticos a gerar, a gerenciar dados que são gerados durante a prescrição e esses dados são muito subutilizados de maneira geral no país. Os gestores públicos precisam olhar para os dados gerados da dispensação para definir algumas políticas públicas, rever políticas públicas. Então, é muito importante a gente, através dos dados da dispensação, compreender qual é o impacto da falta de acesso, qual é o impacto da não adesão. Se é um paciente de uso crônico que tem que buscar o medicamento todo mês, está indo duas vezes no ano, tem alguma coisa errada. a gente tem que fazer uma busca ativa e ir atrás desses pacientes. E, além da dispensação, os farmacêuticos têm prestado vários serviços pelo nosso país, serviços que têm, inclusive, permitido um acompanhamento a longo prazo da resposta aos tratamentos, especialmente daqueles pacientes polimedicados, em uso de medicamentos que são potencialmente perigosos, formas farmacêuticas complexas, ou que têm um risco de maior dano. Então, existem várias ferramentas, por exemplo, como vocês estão vendo aí, para aplicar insulina, para ensinar o paciente o local correto, a importância de fazer rodízio. Eu trabalhei muito com asma, então, não adianta você dar uma bombinha para o paciente de qualquer jeito, ou um aeroláser, que é o dispositivo com a cápsula, na cabeça do paciente aquela cápsula sempre foi para engolir, não para ser inalada. Então, dependendo das características do medicamento, do paciente, esse processo de entregar esse medicamento não pode, tem que ir muito além, é necessário um trabalho muito minucioso, porque a nossa grande missão profissional é contribuir para que os medicamentos atinjam os melhores efeitos com menor risco. E, às vezes, o risco pode estar muito associado com esse processo de uso, de não entender direito. Para a conclusão, Rosélia, já estamos acabando o tempo aqui, por favor. Já estamos finalizando. Então, durante a pandemia, se intensificou também muito o debate sobre a autonomia médica, sobre a qualidade da prescrição, quais os limites, consequências, as regulamentações, as fontes de informação, porque a receita representa um monte de coisa. a receita traz para a gente um reflexo de uma prática profissional. Então, durante a pandemia, a gente foi meio pego de surpresa pela telemedicina e por um monte de publicação da Anvisa, modificando regras para controlar do pantimicrobiano. Então, olha, foi um caos aquelas primeiras semanas dessa pandemia nas farmácias, porque mudou muita coisa. e essa experiência da regulamentação da telemedicina, ela só tem trazido para a gente e mostrado para a gente quanto é importante o registro da dispensação, porque uma receita digital não tem segunda via. Se o farmacêutico não der baixa nessa receita, ela vai poder ser utilizada inúmeras vezes por esse paciente. O farmacêutico também tem um papel fundamental no controle e no acesso a esses antimicrobianos e nos medicamentos controlados. Nós precisamos no país da adoção de um padrão de assinatura. Não adianta ter só a plataforma que foi desenvolvida no conselho, entre os conselhos, porque aqui a gente recebe receita do Rio Grande do Sul e o paciente não consegue validar essa receita. Então, nós temos que procurar pensar na dimensão do país e pensar numa estratégia global que dê conta de tudo isso. E uma outra coisa que é muito pendente ainda é a padronização do nome desses medicamentos a nível de sistema. A gente não tem uma padronização nacional e isso tem dificultado a questão da interoperabilidade dos sistemas. Já para ir finalizando, aí durante a pandemia nós apoiamos o CFM e o Instituto Nacional de Tecnologia e o Conselho Federal de Odonto. A gente se uniu para que o farmacêutico tivesse um local para ele validar essa receita de maneira mais fácil e esse validador agora já vai ter a nova versão com o local para o farmacêutico da Baixa. E a gente tem feito um trabalho integrado com a Anvisa para que quando o farmacêutico faz isso não tenha necessidade de lançar tudo no SNGPC de novo. A gente não quer ter esse retrabalho. Então, a gente tem trabalhado muito com a Anvisa nesse sentido. E nós estamos esperando, muito ansiosos, a definição da Anvisa sobre essa questão da receita digital, que ela também tem um impacto muito grande na questão do URM. O farmacêutico vai precisar do padrão ICP Brasil para dar baixa nessa receita. O que eu tenho falado muito é por que é tão importante uma assinatura de alto nível padrão ICP Brasil na receita e na hora do farmacêutico da baixa, que é o momento que o paciente pode ter acesso ao produto, que a fraude pode acontecer, assinatura, vou colocar qualquer assinatura xing-ling, não pode, entendeu? O controle desse acesso está na mão do farmacêutico, esse ato dele é muito valioso, esse ato dele pode levar ele para a cadeia, se ele tiver desvio. Então, é muito importante os colegas terem noção da importância daquilo que está sobre a sua responsabilidade. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído para trazer algumas reflexões para o debate de hoje, que nós, profissionais da saúde, de conseguirmos ver além da ponta do iceberg, que a gente consiga ter visão sistêmica para buscar as melhores soluções para esse processo tão complexo. E como amanhã é Dia Internacional do Farmacêutico, eu queria desejar parabéns a todos os colegas dessa área, dessa profissão linda que a gente ama, de paixão, e compartilhar com vocês esse documento que a gente lançou hoje na plenária do Conselho Federal de Farmácia, que contou com o apoio de médicos, de enfermeiros, no processo de tradução e de validação. Então, muito obrigada. Quando estiver em Brasília, não deixe de vir conhecer a nossa sede. Vocês vão ser muito bem recebidos por aqui. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito, muito obrigado, Josélia. Agradecemos muito a sua disponibilidade. se puder ficar aí o tempo que for possível para acompanhar. Sabemos que você tem um compromisso já em seguida, por isso que já colocamos a tua fala inicial. Mas, posteriormente, se tivermos alguma pergunta também direcionada para ti, nós encaminharemos para responder diretamente para a pessoa que perguntaram. Muito obrigado mais uma vez. Dando sequência agora, então, ao nosso evento, nós vamos solicitar agora a participação do enfermeiro Antônio Ricardo Tola da Silva. O enfermeiro Antônio, ele é enfermeiro do Sanatório Partenon, ele é especialista em incestatura e administração hospitalar. Ele iniciou a sua atuação na enfermagem como atendente auxiliar de enfermagem, atuou por 27 anos como enfermeiro no Hospital São Lucas da CUP. Ele foi dirigente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, o SERG, e da Federação Nacional dos Enfermeiros, a FNN. Conselheiro no Conselho Municipal de Saúde e no Conselho Estadual de Saúde, participando do controle social, e participou da Comissão de Instrução de Processos Éticos do Corém-RS de 2018 a 2020. Antônio, por favor, agradeço muito a sua participação, a palavra é sua, nós temos 20 minutos reservados para a sua participação, quando estiver próximo ao final, eu te aviso então para a sua conclusão. Muito obrigado, a palavra é sua agora. Muito obrigado, Eberton, uma boa tarde a todos, os palestrantes aí na nossa mesa, congratulá-los pelo primeiro Congresso Estadual então, o Rio de URN. ficamos muito felizes, o Corém se sente muito deslongeado e está participando desta atividade com os nossos colegas de sempre da farmácia, né, e entendemos essa necessidade e essa aproximação como algo realmente necessário. eu havia combinado contigo que a farmacêutica Josélia falaria na minha frente até para poder me dar um norte e na medida que a Josélia foi falando eu acho que eu fiz uma rosa dos ventos em todos os pontos cardiais aqui na verdade, né, o norte, o sul, o leste, o oeste, o noroeste foi muito interessante, parabéns Josélia pela linda explanação e aí nos traz a experiência dessa questão de medicação e como o Everton falou ali, a minha carreira na enfermagem já são 40 anos de atendente até hoje são 40 anos de enfermagem, 30 anos como enfermeiro e auxiliar e atendente os outros 10 anos eu dividi. a Josélia trouxe uma questão bem importante que com o advento da pandemia foi que as prescrições eletrônicas, né? Antônio, desculpa te interromper, tu tem como direcionar teu microfone para ele ficar com áudio mais alto? O pessoal está dizendo que está um pouquinho baixo. Posso fazer isso aqui? Pode ser? Melhorou, sim, obrigado. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, esses 40 anos que eu tenho de profissão de enfermagem e de atendente a enfermeiro e a Josélia quando fez a colocação ali com o advento da pandemia, enfim, a necessidade das prescrições eletrônicas de medicação e aí me reportou há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, em que as prescrições hospitalares eram todas feitas manualmente e até pouco tempo, não vai muito tempo, isso ainda acontecia. e as dificuldades que nós tínhamos enquanto enfermeiros assistenciais em poder trabalhar e fazer a nossa atividade dentro de um hospital, que era de medicação, essa relação farmácia e enfermeiro, e medicação é uma relação de vida inteira, porque a enfermagem basicamente está dentro de um hospital, estou falando agora de hospital, mas em seguida vamos falar de unidades de saúde, saúde pública, mas dentro de uma rede de hospital onde se dá o cuidado direto ao paciente e se administra aquilo que o colega médico prescreve. E isso, há alguns anos atrás, era muito difícil, porque nós tínhamos, imagina, o médico prescrevia, passava para a farmácia a prescrição, o auxiliar de enfermagem ou o secretário de posto atualizava a prescrição, via quantos comprimidos eram precisos, quantas medicações eram precisas, mandava para a farmácia, a farmácia separava, mandava para a unidade, a unidade separava pelos escaninhos dos pacientes, então passava por duas, três, quatro pessoas que tinham uma interpretação, cada uma do seu jeito, o que estava escrito naquela medicação. Muitas foram às vezes durante esses anos que eu tive que entrar em contato com médicos para saber se confirmar a dose, confirmar via de acesso, confirmar o nome da medicação, porque realmente é muito difícil, porque passa por várias pessoas e as pessoas estão sujeitas a erros, então, pela dificuldade da letra que foi trazida ali, enfim, nada pessoal, mas isso trazia um transtorno muito grande para a enfermagem, sempre trouxe um transtorno muito grande. E nós temos, então, dentro do Conselho de Enfermagem, uma das nossas pilares, na verdade, da lei do exercício profissional, o nosso código de ética, é o profissional de enfermagem só faz, administra no paciente, se referindo exclusivamente à medicação e à assistência, aquilo que ele tem certeza que ele está fazendo. E aí entra aquela questão dos nobes certos, a quantidade certa, a dose certa, paciente certo, a embalagem certa, enfim, via certa, tudo, só administrar aquilo que você tem certeza que você vai fazer, o que você está fazendo é aquilo que está prescrito que você vai fazer. Se você tem dúvida, não faz. Chama o enfermeiro, aciona o enfermeiro, o enfermeiro vai ver num papel mais de supervisão, vai interpretar melhor ou contatar com o médico ou chamar um plantão dentro de uma rede hospitalar para ver o que está acontecendo. Porque não é uma, nem duas, nem três, foram milhares de vezes durante esses anos todos que se passou por esse tipo de situação. E também trouxe alguma coisa, a Josélia também trouxe uma outra questão bem similar a respeito disso, que foi a questão de dupla prescrição, de acontecer em unidades muito tumultuadas, o médico prescreve, aí você pede para buscar na farmácia, o médico prescreve de novo numa outra prescrição, manda na outra prescrição. Enquanto vê, você tem duas prescrições, um funcionário, um técnico de enfermagem pega uma, o outro pega a outra, repetem a medicação no paciente. Isso não é incomum de acontecer, não era incomum de acontecer. Agora, graças à tecnologia, as coisas estão bem mais fáceis. Então, nós estamos em outro momento em que, felizmente, esses deslizes na assistência estão praticamente descartados em função das questões da facilidade que se tem hoje em dia da própria tecnologia. Eu acho que os vieses do uso racional, a gente tem que, acho que, filosofar bastante em cima, realmente, e é para uma discussão bem grande, que eles entram dentro da margem dos prescritores, da dispensação, da própria indústria farmacêutica, das boas práticas na administração, e trazendo até, como foi dito anteriormente, experiência pessoal. O meu pai faleceu esse ano, mas até o ano passado, ele era um senhor de 81 anos, bem lúcido, bem crítico, uma pessoa bem positiva, bem orientada, diga-se que passagem, e ele, quando tomava as medicações dele, ele botava tudo na palma da mão e me dizia assim, olha aqui, como é que você consegue me explicar isso? Por que esses comprimidos são parecidos? Como é que eu vou diferenciar o que eu tenho que tomar e o que eu não tenho que tomar? Eles são o mesmo tamanho, o mesmo formato, eles não têm nada que diferencie um do outro. Então, são coisas que a gente, quando pensa na questão do uso racional, deve pensar, e aí eu trouxe a questão da indústria farmacêutica, justamente por essa fala que o meu pai fazia, de que os comprimidos eram iguais, e aí ele não sabia o que ele estava tomando, porque os comprimidos eram iguais. E isso podia estar ocasionando algumas outras questões. Nós temos também, dentro da enfermagem, o que nos traz bem presente também, as nossas consultas de enfermagem, que é a principal atividade privativa do enfermeiro, e dentro dela as prescrições, prescrições de enfermagem, e de uns anos para cá também estamos fazendo algumas prescrições de medicamentos. Essas prescrições de medicamentos, então, tudo organizado e tudo delimitado e orientado por leis, enfim, já vem, desde o Ministério da Saúde as determinações e encaminhamentos que os enfermeiros podem prescrever, os protocolos, assim como os membros da saúde, da multiprofissional, as medicações de protocolos do Ministério, que é o nosso âmbito maior. Cada cidade, então, também tem dentro da saúde pública os seus protocolos de assistência de medicação, e aí podemos trazer o exemplo do próprio tratamento da sífilis, que serve um protocolo de bezetacil, e que aí você define se é o primeiro tratamento, segundo tratamento, qual é a necessidade de 2,400 ou de mais doses de bezetacil, enfim, de acordo com a patologia que o paciente se encontra naquele momento, principalmente, que é a questão da sífilis, que vem bem acentuada, inclusive, diga-se de passagem, ultimamente, tem acontecido com muita frequência, e eu digo isso porque no sanatório Parthenon a gente trabalha há algum tempo lá na área de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, no SAT, no Serviço de Atendimento Especializado. Hoje em dia, também, os enfermeiros estão podendo prescrever dentro dos programas desta área que eu atuo, que é da AIDS, e há questões das PrEPs e da PEP, que estão bem acompanhados numa equipe multidisciplinar sempre, com os profissionais treinados, capacitados, para que isso aconteça. Da mesma forma, na rede básica, na rede básica de saúde, os enfermeiros podem ter acesso, não existe, voltando, não existe determinado pelo sistema COFEM-COREM, uma lista de medicação, não existe isso, o COFEM, nosso órgão federal, não determina quais as medicações o enfermeiro pode prescrever, quem determina essas medicações, então, são os protocolos dos municípios, que, em conjunto com um grupo de trabalho, então, formatam esses protocolos e definem as medicações que podem ser prescritas, e os enfermeiros capacitados e altamente treinados para isso, então, fazem, o que tem facilitado bastante a questão da sistemática e da população mais carente das cidades e do nosso Estado. O COFEM, em 2019, na nossa decisão 85 de 2019, organizou, instaurou uma construção de protocolo para a implementação na atenção básica, na atenção primária de medicação. A ideia desse protocolo é fazê-lo mais sistematizado para o Estado. Por que para o Estado? Porque algumas cidades têm protocolo, algumas cidades trabalham com o sistema de protocolo onde os enfermeiros podem prescrever na rede básica, mas tem outras cidades bem pequenas que não têm todo um sistema, então, a gente, com essa construção desse protocolo, a implementação dele, autoriza os enfermeiros treinados e capacitados num sistema que ainda está engatinhando, porque é recente, é 2019, nós tivemos toda a pandemia que atrapalhou, mas organizar realmente um protocolo a nível estadual para facilitar também e auxiliar os enfermeiros mais do interior do Estado que possam estar trabalhando em cima disso ou com este protocolo e deixar, sempre entendendo que os enfermeiros e os gestores e os organizadores desse protocolo são os responsáveis por isso. então o enfermeiro consegue estar fazendo essas prescrições com mais facilidade. Eu acho que é isso e aí a gente pode ir conversando, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu acho que é a questão básica de passar da importância do enfermeiro como prescritor na atenção básica de saúde, como é que isso é feito e por que é feito e como é que acontece e qual é a sua legitimidade na atenção básica de saúde, defeito pelos seus protocolos municipais. Foi uma luta muito árdua que se travou durante muitos anos dentro das... em seguida que o Ministério da Saúde determinou que esses profissionais poderiam fazer e aí nós temos aí exemplo disso também os próprios testes rápidos também que já há muito tempo o Rio Grande do Sul foi quase um dos últimos estados da federação a estar fazendo o teste rápido porque não se tinha... se tinha essa discussão de quem poderia e quem deveria fazer, mas, felizmente, isso já é superado e, da mesma forma, a questão das medicações. Então, a enfermagem tem atuado bastante em relação a isso e contamos sempre com o apoio dos farmacêuticos e da farmácia para que a gente sempre pensando no bem comum da população a gente possa estar sempre produzindo melhor e tendo o entendimento de que a população mais carente é quem precisa. Eu acho que era isso, Everton. Muito obrigado, Antônio. Agradeço muito a sua fala de acordo com a sua experiência principalmente em todos os anos trabalhando nas unidades de saúde e fica claro a nossa necessidade de termos outros eventos também de aproximação maior entre as nossas profissões, discutindo esse tema de uma forma ampliada também, porque todos nós todos os nossos profissionais estão envolvidos com essa temática e o uso racional de medicamentos é uma é algo que ocorre em conjunto, ocorre quando todos nós estamos unidos aí percebendo as necessidades de cada um cada uma das profissões. muito obrigado, então. Nós ainda tinha um tempinho ainda para ti, mas agora nós vamos conseguir cumprir o tempo com maior facilidade ainda e já passamos de imediato então a palavra para o nosso próximo participante. Nós teremos agora a fala do doutor Eduardo Neubar Trindade, que é médico, o doutor Eduardo Neubar Trindade é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado dos Grandes do Sul, doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, professor na Universidade do Vário de Sinos, médico cirurgião no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Hospital Moinhos de Vento. Doutor Eduardo, mais uma vez obrigado pela sua presença, agradeço muito o seu tempo por estar conosco debatendo esse tema de tamanha importância para todos nós, mas principalmente para o nosso principal alvo, que são os nossos pacientes, que necessitam de todo esse trabalho multiprofissional. Doutor Eduardo, a palavra é sua, o senhor tem 20 minutos para poder colaborar com a sua fala, com a sua experiência, e quando estiver próximo dos últimos cinco minutos, eu lhe aviso também para a gente ir para os encaminhamentos. Por favor, a palavra é sua, obrigado mais uma vez. Boa tarde, Everton, agradeço imensamente o convite para estar nesse evento aqui hoje, falando sobre esse tema de tamanha importância, já te saudando, eu saúdo os demais participantes dessa mesa virtual, e se vocês me permitem, eu só tenho uma breve apresentação, vai ficar dentro do tempo, eu vou compartilhar aqui a minha tela. vocês estão enxergando? Sim. Agora saiu. Aparecendo só os arquivos agora. Não está aparecendo aqui? Voltou agora, só está aparecendo os arquivos aqui, que eu tenho que voltar lá para abrir a apresentação. Vou fazer novamente aqui. Aparecendo agora. vocês estão vendo agora? Sim, só não está ampliada, ela está expandida. Eu acho que eu até vou apresentar assim mesmo, porque senão, talvez, o problema cai. Dá para ver bem, dá para fechar. Tá, perfeito. Costa a foto. Então, pessoal, é um tema realmente importante, eu acreditaria até que seria fundamental essa questão da prescrição racional de medicamentos, né? E nós temos que fomentar cada vez mais esse tema, e principalmente é muito importante essa questão multidisciplinar, porque se nós continuarmos com uma forma não equilibrada, não equânime, e com uma forma completamente desordenada, descontrolada, ou não racional de medicamentos, o sistema vai se tornar num curto espaço de tempo completamente inviável, né? E além de gerando riscos na questão individual ao paciente, vai tornar para a coletividade o sistema de saúde, seja ele um sistema único de saúde ou de saúde suplementar, completamente inviável, né? Porque agora, claro, estão todos aqui os colegas, eu vi a colega do farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia, agora que me antecedeu do Conselho Regional de Enfermagem, agora fazendo uma visão mais questão médica da prescrição de medicamentos, né? Nessa questão da prática clínica, avaliação de riscos e benefícios e tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente vê até alguns colegas médicos falando, falam em termos são de pública, falam mais aquela visão epidemiológica, de epidemiologista da coisa, mas muitas vezes esquecendo do colega que está lá na ponta, que está lá no seu consultório, atrás da sua mesa, realmente prescrevendo os pacientes que é quem tem que estar convencido da importância cada vez maior da medicina baseada em evidência, da questão da avaliação, riscos e benefícios, da questão da economia da saúde. E realmente a gente sabe que isso é muito importante, não para fazer economia sobre o paciente, mas sim para a gente otimizar os recursos, que todos nós sabemos o quanto esses recursos são limitados. então, na prescrição, obviamente, nós sempre temos que reforçar aqueles conceitos de fármaco dinâmica, farmacocinética, dose, interação e efeitos adversos, principalmente, pessoal, saber diferenciar os conceitos de eficácia e efetividade. a gente sabe que existe a má-fé, a gente sabe que existe a propaganda enganosa, a gente sabe que existe a deturpação dos conceitos do que é eficaz, daquilo que é efetivo. Então, nós temos que combater, nós temos que combater isso, como é que a gente vai combater? Com informação, deixando muito bem claro, deixando muito bem claro toda a equipe do sistema de saúde informada sobre patologia do paciente, sobre a doença, sobre medicações, sobre os protocolos assistenciais da instituição, para a gente otimizar cada vez mais a prescrição e garantir a segurança do paciente o retorno mais sério ao trabalho ou retorno na mais sério às suas atividades habituais. Então, só para vocês terem uma ideia, nós pegamos alguns dados, aproximadamente mais de metade das consultas médicas resultam em algum tipo de prescrição de algum tipo de medicamento. Em cerca de 30% das consultas há perguntas sobre as reações alérgicas e a interação medicamentosa, por isso que cada vez mais torna importante a questão da consulta com o farmacêutico para ver como isso é realmente importante. Apenas 30% das consultas há perguntas sobre reações alérgicas. E há muito pouca informação sobre reações adversas ou aquelas questões que a gente sempre fala da importância da bula, da de se ler a bula, mas como realmente a bula como muitas vezes serve como uma forma de segurança da própria empresa, da empresa farmacêutica, coloca várias informações ali que às vezes as pessoas falam, se for ler a bula não vai acabar tomando nenhuma medicação. Por isso que reforço mais uma vez essa interface médico-farmacêutica na prescrição e na dispensação dos medicamentos. Então, só para pegar alguns dados, até já foram de alguma forma citados aqui, a Organização Mundial de Saúde sugere seis etapas para uma prescrição racional de medicamentos. Claro, definir o problema e realizar o diagnóstico, especificar e objetivar qual é o alvo terapêutico, o que a gente quer. Não é aquela pura e simples, não, quero curar o paciente. Não, quero tratar o paciente. Qual o resultado se espera? O que a gente realmente quer de ganho? Selecionar o tratamento, prescrever medidas medicamentosas e ou não medicamentosas, também convencer, porque muitas vezes, até a própria geração, o próprio excesso de informação, muitas vezes, os colegas estão relatando dificuldades numa consulta que o paciente não saia de uma prescrição. Isso é muito importante. Muitas vezes, não tem como se prescrever alguma coisa e, por incrível, nem se deve prescrever alguma coisa para determinadas doenças, para determinadas patologias. Só que o paciente chega ao que é angústia, realmente quer alguma medicação, ele quer sair com alguma coisa. Então, isso também é muito importante. Informar sempre ao paciente sobre a terapêutica selecionada e sempre fazer, monitorar o tratamento e fazer o acompanhamento, o seguimento desse paciente com o tratamento proposto. Daí, só para vocês verem os dados da Organização Mundial de Saúde de 2010, são dados realmente extremamente alarmantes, porque se a gente vai ficar nessa casa dos 50%, é a mesma coisa que nada, porque talvez seja ou talvez não seja. Então, nós temos que melhorar esse dado. Mais de 50% dos medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos. Mais de 50% dos pacientes acabam usando os medicamentos de forma correta. Então, vocês podem ver como são dados extremamente alarmantes, são dados preocupantes, e eu até depois gostaria de ver a posição do Eftor e da colega do Conselho Federal de Farmácia, se esses números mudaram ou se aqui no Brasil são tão diferentes assim. Por que, pessoal? Nós não podemos fugir dessa questão. A gente sabe que a medicina na área da saúde é um cobertor curto, os recursos não é uma área onde não deva-se haver economia, é uma área onde a gente tem que, os investimentos têm que sempre ser aumentados, mas a gente não pode também, por não querer fazer economia, veja bem, você vai falar, a gente tem que dizer que não, que agora pode-se escolher qualquer coisa, pode-se gerar qualquer custo, não, nós temos que otimizar ao máximo esses recursos, que esses recursos são completamente escassos, a sociedade gasta muito com saúde, o custo da medicina atual é muito caro, a incorporação de novas tecnologias, a incorporação de novos fármacos, então a medicina vem agregando custo e agregando valores, tornando cada vez mais caro, isso é inexorável, mas nós não podemos imaginar isso como um cheque em branco, nós temos que, quando eu falo que não tem que haver economia, eu não quero de forma alguma dizer que tem que haver desperdício ou não haver controle, bem pelo contrário, nós temos que otimizar cada vez mais o recurso, porque realmente esses recursos são escassos e realmente é um cobertor curto, abriu muito um lugar, vamos extrapolar que eu tenho certeza que todo mundo tem acesso a informações, se a gente investir muito em alta complexidade, vai faltar dinheiro para baixo e média complexidade, se a gente quiser só colocar nos hospitais terciários, vai faltar algum lugar, por isso que a utilização racional, o uso racional dos medicamentos se torna uma das questões mais importantes, se torna mais importante pela questão de economia e também para garantir a segurança e para garantir que seja o mais efetivo para o nosso alvo, para quem está capitaneando toda essa situação, para quem é a importância de todos nós, do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do dentista, de todos nós da cadeia de saúde que é o paciente. Por quê? Como eu já vi, o apelo comercial vê o verso melhor benefício e esse apelo comercial está se tornando cada vez pior e mais difícil. Por quê? Se joga informações nas redes sociais, hoje em dia as pessoas têm acesso a Google, têm acesso ao PubMed, têm acesso ao Cielo. então, dão o apelo comercial como se aquilo fosse melhor benefício. O paciente leigo, como é, mas ele tem conhecimento, sabe? Ele lê informações, opa, eu quero dar uma medicação, mas será que ela é realmente melhor desse paciente? E essa conversa, essa relação médico-paciente, essa relação farmacêutico-paciente, enfermeiro-paciente está cada vez mais conturbada pelo excesso de informações, pelo doutor Google que chega nesse paciente. e que muitas vezes atrapalham muito e geram expectativas muito grandes. Atualmente, todo mundo vai ver a questão da longevidade, a questão da qualidade de vida até o final. Atualmente, a gente tem dificuldade até em discutir palhação. Então, vocês podem ver a dificuldade que nós temos que é com apelo comercial versus o que é melhor benefício, tanto em termos para o paciente quanto em benefício social para toda a sociedade. Então, vocês já viram, isso é um tema de grande debate na sociedade, que é a prescrição de medicamentos e autonomia do médico. Ninguém discute, é uma questão realmente fundamental para a segurança de todo o sistema de saúde, que o médico tenha autonomia e essa autonomia é inteira assegurada ao médico, tem uma garantia no seu código de ética, mas nós, de forma alguma, podemos confundir que a autonomia seja um check-in-branco. Ninguém está fazendo isso também. A autonomia é dentro de princípios éticos, de princípios científicos e de muito bem claros. isso que eu gostaria de ficar bem estabelecido. Não é a questão da autonomia ser um check-in-branco. Não, a autonomia vem agregada a ela uma responsabilidade gigantesca e que não pode ser confundida. Essa autonomia garante ao médico junto a autonomia do paciente receitar ou não medicação ou mesmo tratamento sem uma eventual comprovação de científica e segurança off-label que nós vimos agora que é com muito mais dificuldade ainda. Que muitas vezes infelizmente por uma questão ideológico-política foi deturpado esse conceito de autonomia de autonomia médica. Isso tem que ficar muito bem estabelecido e nós temos que estabelecer esse limite ético de forma muito clara. Então colegas aqui presentes e Everton eram esses os assuntos que eu queria trazer aqui porque são assuntos que vão gerar um debate muito grande estão gerando um debate muito grande estão gerando uma discussão porque está se criando informações está se criando conhecimento nós estamos vivendo um período extremamente conturbado nós estamos vivendo um período extremamente crítico nós quase estamos ainda numa pandemia e está se criando conhecimento tanto científicos e quase se consolidando ou se modificando conceitos éticos então são essas questões que eu gostaria de trazer aqui tentei ficar dentro do meu tempo e só para trazer assuntos certamente que vão gerar debate então gostaria mais uma vez agradecer a oportunidade de Evston por estar aqui presente obrigado muito obrigado doutor Eduardo agradeço muito a sua participação nós estamos agora dentro do nosso tempo ainda tinha mais alguns minutos para a sua fala mas ficamos já bem esclarecidos com a sua intenção de colocar esses pontos que estão hoje bem presentes na rotina dos médicos e dos demais profissionais da área da saúde e esse é um dos objetivos aqui desse evento trazer aí a fala dessas diversas profissões que estão envolvidas com o uso racional de medicamentos nós precisamos ressaltar aí que o nosso tema do evento é o uso correto de medicamentos e papel para todos é um papel de todos esse uso racional e é isso que nós estamos trazendo aqui nessa mesa de hoje lembro a todos que tiverem perguntas coloquem ali no chat já estamos recebendo alguns questionamentos para os nossos participantes e agora trago então aqui para o nosso debate o nosso colega lá do Conselho Regional de Odontologia Cirurgião Dentista Mário Silveira de Souza o doutor Mário é clínico geral ele é especialista em odontologia do esporte especialista em harmonização orofacial possui MBA em gerenciamento de projetos pela FGV habilitação em ozonioterapia ele coordena especialização em harmonização orofacial da Associação Brasileira de Survisões a Sobracid é conselheiro do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul e consultor técnico do Conselho Federal de Odontologia presidente fundador da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial a Abra Roth de 2017 e 2020 que também possui mestrado em harmonização orofacial pela UNINGA Dr. Mário Silveira de Souza também terá 20 minutos para sua explanação quando estiver próximo dos últimos 5 minutos eu lhe aviso também para a gente não extrapolar o tempo agradecemos mais uma vez a sua presença aqui nesse evento já que o uso racional de medicamento é o papel de todos e a palavra agora é sua por favor fique à vontade se você tem uma apresentação pode compartilhar também muito obrigado ok boa tarde a todos obrigado Everton Borges pelo convite e ao cumprimentá-lo já cumprimento toda a nossa mesa e tem uma apresentação vou compartilhar aqui conosco só me digam se está tudo ok estamos vendo está ampliada então quando quando recebemos esse convite lá no conselho eu sou a pessoa hoje que mais tenho talvez estudado essa relação da odontologia com a saúde geral do paciente então a mim foi incumbido estar aqui falando para vocês lembrando que o dentista ele é uma pessoa vamos dizer assim de certa forma isolada a gente fica lá entre quatro paredes e a gente sabe que a enfermagem a farmácia e o médico eles estão andando muito alinhados e a odontologia que no Brasil é um dos poucos países que ela é separada da medicina então a gente tomou um rumo um caminho próprio vamos dizer assim com exceção do cirurgião bucomaxilofacial que já está dentro dos hospitais e muitas vezes a gente tem esse conflito de pensamento a gente se questiona muito então eu vou trazer e permita-me fazer um brainstorming uma tempestade de ideias e talvez apresentar a visão mais diferente de tudo que já foi falado pelos colegas então a visão de uma odontologia moderna isso o meu pai doutor Leonel que ainda está vivo aos seus 84 anos Leonel Pereira Mendonça de Souza foi um dos pioneiros na questão da prevenção esse slogan que todos conhecem a saúde começa pela boca foi meu pai que criou junto com outros colegas aqui do Estado do Rio Grande do Sul na década de 70 então essa questão da prevenção está muito incutida na minha cultura familiar e meu pai então trabalha até hoje tem goza de muita saúde muito muita cognição muito raciocínio trabalha e vejam só não toma nenhum medicamento então aos seus 84 anos ele não faz uso de nenhuma medicação e goza de um perfeito estado de saúde então eu vou trazer para vocês uma visão um pouco mais para esse lado da prevenção tanto no meu currículo já foi apresentado e aí eu pergunto aos colegas e tem que estar no chat o que falta aqui o que falta nessa imagem o que falta nesse slide e a gente olha essa cavidade bucal todos vamos concordar aqui que esse paciente está faltando alguma coisa para ele com certeza isso aí não precisa ser dentista para saber e ontem ontem em uma das aulas nossa uma colega trouxe essa imagem inclusive uma aula sobre injetáveis com foco na promoção de saúde e ela trouxe uma imagem e fez esse questionamento e eu achei interessante e já adaptei para a nossa aula de hoje o que falta e aí começou falta dente falta dente é o óbvio falta saúde falta homeostase falta enfim nutrição mas o que ninguém se dá conta e aí um colega acertou a pergunta dela o que falta nessa imagem aqui pessoal é um corpo é um corpo então o que acontece o médico enxerga um corpo sem uma boca e o cirurgião dentista enxerga uma boca sem um corpo palavras aí do doutor Leir Ribeiro inclusive a partir do momento que a gente começar a andar de mão dada a medicina e a odontologia precisam conversar mais porque um paciente chega um determinado momento que ele pode estar em completa homeostase do ponto de vista médico mas quem está atrapalhando ou quem está impedindo que ele goze da total saúde no conceito da organização mundial da saúde é justamente a parte odontológica e vice-versa então não existe uma boca separada de um corpo nenhum corpo separado de uma boca e nós precisamos com certeza estar mais alinhados todos nós para que a gente consiga então gerar o benefício ao nosso paciente e uma coisa que me incomodava muito 25 anos de formado e hoje essa pergunta não me incomoda tanto por que o meu tratamento funciona para uns e não funciona para outros a mesma raspagem de tártaro para um paciente dura um ano e para outro dura dois meses a mesma então isso muito me incomodou e quando eu comecei que eu entendi que a boca tem um corpo por trás e comecei a promover isso incentivar o paciente a ter mais saúde incentivar esse paciente a buscar um médico cuidar da sua saúde enfim ter uma vida saudável os meus tratamentos começaram a funcionar então eu costumo dizer que hoje como dentista eu não enxugo mais gelo como eu enxugava até poucos anos atrás eu comecei a incentivar o meu paciente a trabalhar na saúde dele como um todo então hoje em dia está sendo muito legal muito gostoso praticar odontologia porque o meu prognóstico hoje é muito mais favorável então o nosso conselho e o presidente Nelson é guia ao qual eu estou representando a externa aqui que mandou um abraço a todos vocês tem essa visão também de que a odontologia não é só dente e dente não é só dente então assim tem muito muita coisa relacionada nós sabemos que uma doença periodontal pode gerar uma endocardite bacteriana pode desenvolver um AVC a odontologia sabe disso que uma boca doente interfere no corpo só que hoje nós estamos indo para o outro lado nós estamos percebendo que um corpo doente tem interferido muito na nossa odontologia então nós estamos hoje buscando um alinhamento com os médicos que tem esse enfoque na prevenção e a gente está conversando mais do que a gente conversava para que a gente consiga realmente tratar os nossos pacientes lembrando que o cirurgião dentista é um prescritor no mesmo nível do médico tá então a nossa lei 5081 ela nos dá essa prerrogativa desde que tem indicação odontológica então o cirurgião dentista pode prescrever qualquer substância de uso interno ou externo desde que tenha a indicação odontológica evidentemente tá então dentro da nossa área de atuação a prescrição é não só a questão da prescrição como também solicitar exames complementares então o dentista também pode solicitar qualquer exame complementar desde que ele consiga fazer esse link com a odontologia qual é o CID que tá justificando esse exame que você está pedindo de forma que essa doença que você tá tentando investigar vai influenciar na cavidade bucal então o dentista pode sim tem autonomia pra fazer a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames complementares e a reflexão que eu me faço e queria convidar vocês a fazerem essa reflexão em que momento que nós viramos é um mecanicista em que momento que nós perdemos a visão do paciente como um todo porque aquele paradigma cirúrgico-restaurador versus promotor de saúde que eu já há 25 anos atrás já ouvia isso na faculdade parece que está tão atual quanto há 30 anos atrás promoção de saúde versus cirúrgico-restaurador preciso do cirúrgico-restaurador? com certeza mas será que eu preciso tanto? será que não tem outras formas de fazer isso? com uso racional? que é o tema do nosso congresso então é isso que eu tenho questionado e estudado nos últimos anos e não tem como a gente ao estudar fazer uma reflexão porque se a gente não entender o nosso passado a gente não consegue compreender o nosso se a gente não conhecer o passado a gente não compreende o nosso presente e não consegue projetar um futuro adequadamente então trago aqui Rockefeller que foi o pai da medicina moderna a família mais bem sucedida nos Estados Unidos até hoje era um dono da indústria de petróleo 90% da indústria petrolífera era da família Rockefeller na década de 30 e ele viu na indústria dos medicamentos uma oportunidade de negócio então ele trouxe a indústria da química para a medicação e essa cultura da pílula começou na década de 30 então o fundador da medicina moderna coloco entre aspas de propósito que afundou as práticas holísticas e integrativas no mundo capitalista então isso foi uma estratégia de negócio naquela época negócios do passado que comprometeram e comprometem a saúde da nossa população até os dias de hoje então tem esse relatório flex tem esse artigo publicado o que era a estratégia vamos fomentar a indústria farmacêutica vamos fomentar o uso da pílula só que o que aconteceu tinha um entrave nessa estratégia nesse plano porque as culturas por exemplo a medicina tradicional a medicina xamânica que era a medicina dos índios a medicina holística tudo isso era um entrave porque não usavam medicamentos usavam fitoterápicos então foi criado um board um general education board e foi incentivado com 100 milhões de dólares as faculdades que tivessem então esse processo cujo o enfoque era a prescrição de medicamentos e ao final se ia para um hospital então o Flexner foi o negociador da época o lobista que foi contratado para visitar todas as faculdades americanas e ofereceu incentivo para aquelas faculdades que tivessem uma sala de aula um laboratório e que no final da sua graduação tivesse a prescrição medicamentosa e depois então iria para um hospital então a política pública aquela saúde pública foi a gente voltou só para dentro do hospital porque onde tem a doença a gente tem mais recursos financeiros a ser investido do ponto de vista medicamentoso e a gente alicerçou o nosso conhecimento na doença e não na saúde então 50% das faculdades americanas foram fechadas nessa época que eram faculdades que a homeopatia já estava em alta nessa época já existia a fisioterapia quase acabou agora que ela retornou então toda a faculdade que usava fitoterapia que tinha uma mente mais aberta e holística ela não ela não recebeu esse incentivo e aí então nós começamos em pouco tempo a gente conseguiu adestrar todos os nossos estudantes a prescrever drogas farmacêuticas então pessoal acho bem interessante esse artigo trago aqui para a gente entender como é que essa história começou a indústria farmacêutica que move bilhões e bilhões e bilhões como vocês mesmo sabem e aí eu trago Eduardo está com o microfone só fecha a janela Eduardo favor alguém da produção aí botar ele fechou agora está com o microfone pessoal então eu trago aqui uma informação e assim vejam bem eu como dentista que atuo na área preventiva não sou contra médicos não sou ele longe de mim tenho bons amigos médicos tenho bons amigos enfermeiros e farmacêuticos graças a Deus e a minha reflexão e a odontologia talvez por não estar tão inserida nesse processo a gente conseguiu abrir a mente e olhar para um outro lado que para mim e para muitos dentistas está fazendo muito sentido porque o que que era o que que é a situação quando eu pego um fitoterápico eu não posso patentear e isso já há Deus lá de trás da década de 30 se eu não posso patentear eu não posso fazer dinheiro então a indústria farmacêutica pega alguma alguma coisa que existe na natureza que o meu corpo reconhece o ser humano 200 mil anos de evolução e muda a fórmula original para que seja patenteável e é aí que está o problema eu quero dizer eu preciso pegar por exemplo uma planta que eu sei que funciona e eu preciso mudar a fórmula original para que eu possa patentear porque eu não posso patentear alguma substância bioidêntica eu não posso patentear água agora se eu mudar a fórmula original da água é passível de patente e aí a gente consegue trabalhar em cima do mundo capitalista então o sintético funciona? funciona com certeza só que ele se encaixa parcialmente no receptor por isso que vem com bula e por isso que a bula é daquele tamanho então quer dizer serve para uma coisa mas pode dar uma série de efeitos colaterais não estou dizendo que não devemos utilizar dos fábricos existem excelentes fábricos a minha reflexão aqui eu estou trazendo essa reflexão pelo tema do debate é será que precisa será que precisa tanto sabe enquanto que um bioidêntico que muitos colegas não reconhecem ele se encaixa perfeitamente no receptor então eu não tenho efeitos colaterais eles são mínimos se tiver e são reversíveis e aí eu sou um fã das farmácias magistrais todo mundo sabe disso nutracêutico é diferente de droga farmacêutica então hoje eu trabalho muito com manipulado sou fã das farmácias magistrais todos meus alunos meus colegas trabalham com magistrais evidentemente que a gente prescreve ainda drogas farmacêuticas mas muito menos do que a gente prescrevia há pouco tempo atrás então nós estamos olhando a odontologia está olhando com bons olhos para essa questão de substâncias bioidênticas que o meu corpo reconhece nutracêuticos fitoterápicos que a gente consegue sim excelentes resultados com isso e para quem acha que o nutracêutico não existe como é o outro isso basta colocar no Google Academic que hoje é a nossa ferramenta de busca não o Google normal e sim o Google Academic que aí traz todos os arquivos científicos pode ser no Medline no PubMed enfim onde você quiser e você bota lá nutracêuticos ingleses e aparece 160 mil artigos então com 160 mil artigos eu não posso dizer que isso não funciona ou não existe eu não posso ser negacionista nesse ponto então fica aí trazendo a baila o raciocínio desse fórum desse congresso eu acho que cabe essa reflexão porque olha a paciente que foi lá me procurar a queixa dela era mau hálito boca seca e ardência na boca e eu pedi para ela trazer eu sempre peço para os pacientes trazer me traz os remédios que a senhora toma como eles quase nunca se lembram ou tem os nomes equivocados ela trouxe então todas as mulas e eu me deparei com essa situação eu não tenho como ajudar essa paciente lamento dizer isso mas eu não consigo resolver o seu mau hálito a sua boca seca ela não tem mais saliva na boca evidentemente nós sabemos que muitos medicamentos são xerostônicos causam secura de boca e essa paciente não consegue se alimentar por ardência na boca falta de saliva os dentes se desmanchando e aí por onde começar para quem que eu vou com quem que eu vou conversar vamos lá a senhora qual foi o médico ela não sabe qual médico receitou o primeiro medicamento para ela ela não sabe dizer quantos médicos quem é o clínico ela não tem um clínico quem é o pai da criança quem é o responsável pela saúde dessa senhora ela não tem um responsável porque um é o médico da depressão o outro é o médico que é gastro o outro é o médico da osteoporose e ninguém conversa entre si e cada um prescreve o seu medicamento e o paciente chega para procurar um dentista e eu não tenho como ajudar essa paciente infelizmente essa paciente está fadada a perder todos os dentes e esse desconforto na questão bucal ela já muda toda a dieta até começa uma desbiose e aí a gente sabe que hoje o intestino está sendo considerado o segundo cérebro onde tudo começa tem artigos muito bons com esse tema intestino como segundo cérebro e hoje um grande problema de desbiose em virtude da nossa má alimentação e é fruto também da indústria alimentícia indústria alimentícia é diferente de alimento alimento de verdade então a indústria alimentícia ela também caminha aí junto com a indústria farmacêutica e a gente sabe que a indústria alimentícia está nos jogando para um né para um caminho sombrio em relação ao que a gente come e a gente sabe que os alimentos deveriam ser o nosso remédio né que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento Sócrates 454 a.C. e parece que nunca teve tão tão em voga o que Sócrates já falava sobre o alimento trago aqui vamos dizer assim os inimigos não inimigos não né mas quais são dois três fármacos que nos atrapalham a vida na odontologia e depois vou fazer a minha culpa da odontologia porque o dentista também usa algumas substâncias que atrapalham a vida do médico né e eu pergunto a isotretinoína roacutan né que nós sabemos que muitos adolescentes tomam e muitas pessoas tomam para a questão da espinha só que o roacutan simplesmente acaba com a saliva do paciente dependendo do tempo que você tomar da dose você nunca mais vai ter o fluxo salivar reestabelecido e a gente sabe que a saliva é o remédio da boca então será que não teriam outras formas será que a gente a gente sabe hoje tem bons artigos relacionando a dieta hiperglicêmica com acne então como é que está a alimentação desse paciente como é que estão as questões hormonais dessa paciente né o BHT a hidroxestosterona a gente sabe que é uma questão geradora de águia e a dieta os nossos alimentos não tem mais os nutrientes que tinham antigamente o nosso solo está todo pobre então por mais que a gente coma bem nós não conseguimos chegar numa dieta equilibrada como deveria então hoje em dia né eu entendo que a suplementação de vitaminas minerais ela é fundamental para toda toda a pessoa não nós não conseguimos mais chegar num nível nutricional através de uma alimentação mesmo que ela seja extremamente saudável vitamina C vitamina B1 B3 vitamina E vitamina A tudo isso tem relação com a questão da acne e eu posso entrar com home care então feita a reflexão né vamos para um medicamento que esse sim por que que eu trago a acne aqui porque a odontologia hoje né tem atuado na harmonização orofacial então a gente está se deparando com essas situações e eu que estudo há muito tempo saliva né já percebo que os pacientes estão sem saliva esses pacientes que tomam desmedicamento e o alendronato Mário desculpa finalizando o tempo já por favor tá bom então o alendronato da mesma forma com a questão da osteoporose né foi criado para matar osteoclasto em câncer em metástase de óssea então ele não permite uma boa remodelação óssea então todos sabem que um paciente que tomou alendronato não pode fazer implante dentário porque o osso embora esteja bonito do ponto de vista da dentreometria óssea ele está friável então outras formas o alendronato realmente inviabiliza o implante dentário tá pessoal não pega o implante assim como as extrações dentárias geram alveolites e por aí vai né normal apenas pressão alta o que a senhora tem não eu não tenho nada só tenho pressão alta então esses três medicamentos inclusive a clodiceptina o recursos financeiros cirúrgico restaurador versus promoção de saúde é mais difícil promover saúde porque requer uma motivação para a mudança de hábitos e requer um engajamento do paciente então é mais difícil é mais fácil atuar no cirúrgico restaurador e dar mais dinheiro eu também atuo no cirúrgico restaurador e aqui fazendo a meia culpa da odontologia o flúor hoje sabemos que é um vilão aqui um estudo trazendo crianças que tiveram contato com muito flúor né flúorose excesso de flúor com hipotireoidismo né elevado TSH então o flúor hoje nós sabemos que ele não faz tão bem quanto nós achávamos que fazia aqui outras formas de prevenir a cárie como por exemplo vitamina D que aumenta a imunidade catalecidina e aumenta a saúde do dente saúde da dentina deixando esse dente mais rígido mais forte e o último já indo para o final da minha fala a exposição ao mercúrio fizemos isso por anos muitos de vocês ainda tem essas restaurações na boca e a gente sabe que hoje o mercúrio realmente atrapalha em muito está relacionado a inúmeras doenças como e a odontologia ainda continua usando o mercúrio colocando o mercúrio na boca dos pacientes então a odontologia também tem que fazer uma reflexão em relação aos materiais serem mais biocompatíveis né por último a ozonioterapia a odontologia reconhece desde 2015 o ozônico nós sabemos que numa concentração menor é um bioestimulador uma concentração intermediária ele é anti-inflamatório e numa concentração maior ele é bactericida germicida né fungicida viricida só que ele é muito barato então quer dizer ele não tem um incentivo porque ele é muito barato inclusive a gente nota que as pessoas né a indústria freia isso a indústria freia o ozônico por quê? porque ele é muito barato e ele funciona muito bem então a odontologia já abriu a mente com a odontoterapia algumas outras classes também e a medicina né a gente ficou muito feliz agora com esse debate da medicina abrindo a mente para o ozônico tá aí o envelhecimento patológico versus envelhecimento fisiológico e aí fica né a reflexão como que você quer envelhecer envelhecimento patológico aqui na esquerda e o nosso envelhecimento fisiológico né poderíamos dizer sem o uso quando eu falo medicações aqui estou me referindo muito a medicações de uso contínuo para doenças crônicas não transmissíveis que é o que mata no Brasil né pessoal as DCNT doenças crônicas não transmissíveis é o que mais mata no Brasil sabendo disso então claro que em hospital a minha fala não é nesse sentido mas a minha pergunta é será que os pacientes precisariam tomar tantos remédios quanto eles tomam e aqui na esquerda nós temos uma senhora que viveu a sua vida inteira né tomando uma série de medicamentos e na direita nós temos um casal que não toma nenhum tipo de medicação então como você quer envelhecer é a pergunta que eu sempre me faço né e tenho certeza que se eu quiser ter uma longevidade quanto menos medicamento de uso contínuo eu tomar mais longivo e saudável eu serei fazer um convite aqui para um congresso gramado que nós teremos daqui a 30 dias o Congrehof e o CR o Conselho de Farmácia será nosso parceiro também então podem perguntar lá para o Everton depois como é que faço para ter acesso a esse congresso que tem uma visão integrativa tá para o último slide melhor do que usar remédios ainda que racionalmente seria não usar pois como o próprio nome diz remédio remedia não atuando na verdadeira causa da doença então muito obrigado desculpe ter falado rápido e ter estourado o tempo muito obrigado Mário agradeço muito aí a sua apresentação entendo que todas as falas elas estão conectadas aí de alguma forma inclusive nós já tivemos dentro do nosso congresso aqui a abordagem do tema sobre medicalização da vida né então essa cultura da utilização de medicamentos que é tão presente em todos nós né toda a sociedade como foi falado já pelo próprio doutor Eduardo né e temos algumas perguntas também nesse sentido algumas colocações ali no chat que os pacientes quando consultam o médico principalmente eles não sairão satisfeitos se não receberem uma prescrição de medicamento né de algum medicamento e nesse contexto inclusive nós teremos hoje ainda no final da tarde 2730 o tema que aborda a desprescrição né então como desprescrever como ir na linha de aplicar outros cuidados que não sejam medicamentos nós temos muitas ou pelo menos algumas questões aqui para nossos participantes algumas manifestações aqui no chat eu vou colocar para vocês aqui onde a Lima Pereira Natália obrigado pela fala Antônio ainda muita resistência na dispensação de medicação prescrita por enfermeiros ainda há necessidade de avanço né uma pergunta aqui da Agnes para todos aqui que participaram dessa mesa ela pergunta para os membros aqui da mesa quais as ações seriam importantes para tratarmos o tema do uso racional de medicamento nas profissões da saúde de que forma prática poderíamos pautar esse tema já tínhamos até alguma manifestação pelo José Luiz ele pensa que o uso racional de medicamento deve começar nos bancos escolares né então reforçar essa discussão na formação de todos os profissionais da saúde né aqui a Michelle Ferreira fala que o uso racional de medicamento passa pela educação em mudança de conceitos tanto entre os profissionais quanto entre os pacientes e como o doutor Eduardo falou muitos pacientes não aceitam ir a uma consulta sem sair com a prescrição de medicamento né o José Luiz também coloca né porque grande maioria dos pacientes exige a prescrição de algum tipo de medicamento após uma consulta na verdade ele questiona né porque existe essa exigência né essa cultura de exigir um resultado mágico através de um medicamento né inclusive aqui nós temos a Michelle também reforça que outro ponto complexo é o acesso aos serviços de saúde o que acaba gerando por muitas vezes a renovação de prescrições sem o adequado acompanhamento tanto em doenças crônicas quanto na saúde mental a nossa presidente aqui Silvana Furkin presidente do conselho regional de farmácia que também está na audiência ela pensa que o bom relacionamento entre os profissionais é fundamental para o bem comum e aqui talvez os profissionais como diz a Viviane do Rigão precisem ser incentivados a pensar o uso racional de forma interprofissional bom aqui eu peço agora que todos os nossos palestrantes que ainda participam né dessa mesa se dirijam aqui para alguma resposta no sentido do que a Agnes colocou né de que forma prática poderíamos pautar esse tema junto às profissões né como nós podíamos ampliar essas discussões de uma forma unificada ou de uma forma multiprofissional que cada conselho tem aí possibilidade de ações né vamos ouvir aí agora os nossos palestrantes com relação a essas colocações eu acho que a Gisele já teve que sair né Antônio o que nós podemos pensar aí com relação à discussão dentro do sistema conselho de enfermagem dentro das possibilidades aí de trabalhar de forma conjunta unificada o que você pode nos falar a respeito dessa provocação boa do meu currículo até porque eu não coloquei mas eu tive uma experiência em trabalhar na Secretaria Estadual da Saúde no Centro de Saúde Escola Murialdo ainda quando existiam em 2000 né no ano de 2000 até 2000 e alguma coisa lá 2008 2010 e nós tínhamos um trabalho multiprofissional com residentes dentistas médicos psicólogos assistentes sociais né farmacêuticos não tinha por unidade mas atendia cada duas unidades enfim era uma atividade multiprofissional que atuava bem na questão da saúde pública direto né atendia essa área aqui do grande Partenon inclusive é um centro formador de profissionais de saúde e eu tenho a convicção e tenho trabalhado dentro do nosso conselho nós estamos trabalhando eu sou conselheiro secretário inclusive né de que nós devemos compartilhar essas dificuldades do nosso sistema né e quando eu digo sistema é a questão de atendimento é a questão de medicação é a questão de distribuição né eu acho que o o doutor Mário trouxe muito bem também a questão das das práticas alternativas que é muito importante né e eu acho que essa discussão tem que ser feita nós temos que trabalhar juntos temos que falarmos mais né os conselhos devem se reunir mais porque a população brasileira e principalmente a população gaúcha precisa disso né e somos nós que damos esses nortes são os conselhos através dos seus inscritos dos seus profissionais que dão esse norte e que e que trabalham com as limitações de fazer ou não fazer de seus profissionais então eu acho que temos que conversar mais eu acho que nós temos que reunirmos mais né aí periodicamente discutir o que que está acontecendo e e para podermos fomentar essa transformação se nós não fizermos isso nós estamos fadados a não dar certo em algum momento né hoje eu tenho defendido piamente dentro da nossa categoria e a gente tem trabalhado muito né do dentro do conselho apesar de eu ter sido diretor de um sindicato de enfermeiros mas eu tenho uma formação como tu bem viste ali também passei pelo atendente na década de 80 e auxiliar de enfermagem e nós temos essa estamos fazendo essa política de conversar com o nosso nível técnico auxiliares principalmente auxiliares e técnicos de enfermagem está aproximando do conselho está instruindo e está trabalhando com eles a gente sabe que é uma população nós somos 137 mil profissionais no Rio Grande do Sul sabemos que é uma árdua tarefa né e essa tarefa a gente não consegue fazer ela sozinha realmente nós vamos nós precisamos das nossas entidades de classe da enfermagem que nós temos sindicatos associação brasileiras mas também precisamos dos nossos colegas farmacêuticos médicos psicólogos temos trabalhado bastante com pessoal da psicologia né odonto com pessoal da medicina isso é extremamente importante eu citei a questão do Murialdo porque foi eu sempre tive tu viu ali uma linha hospitalar muito forte eu me formei e fui trabalhar na linha hospitalar e a minha experiência a minha primeira experiência com saúde pública foi no Murialdo e foi uma experiência ímpar muito boa onde nós trabalhávamos com os residentes né multiprofissional onde se consegue trocar muita coisa onde consegue se aprender se os residentes que são recém formados conseguem trocar grandes experiências imagina nós que já estamos na estrada há muito tempo o quanto nós podemos trazer para a nossa comunidade para a nossa sociedade eu acho que é basicamente isso muito obrigado Antônio aqui nós tivemos também no chat a Thayane falando a importância da medicina da família e comunidade e do farmacêutico clínico fazendo acompanhamento de pacientes polimetricados e a Agnes também colocou algo que foi discutido já no nosso congresso a importância de um prontuário unificado para atuação clínica segura e efetiva também como o Mário trouxe ali essa necessidade de todos nós conhecermos o paciente de forma integral todos que terão alguma ação porque o principal ator desse contexto todo é o paciente então nós precisamos ter acesso a essas informações claro dentro de toda a garantia de sigilo necessário que todas as profissões também necessitam observar e eu queria agora também trazer a discussão e uma fala do doutor Eduardo até porque nós temos uma excelente relação entre os conselhos de farmácia e de medicina construímos uma ferramenta de impacto que a prescrição eletrônica é bastante utilizada com números extremamente expressivos então doutor Eduardo de tudo que nós comentamos agora gostaria de mais uma manifestação sua nesse contexto do que foi apresentado até o momento de acordo com as manifestações da Minichet também dando uma perspectiva dos avanços que estão por vir dentro desse trabalho conjunto dos diversos conselhos nós temos aqui no Rio Grande do Sul o fórum de conselhos profissionais nós temos uma câmara da saúde de conselhos também é uma possibilidade muito forte de atuarmos nessas pautas que direcionam para o benefício dos nossos pacientes por favor doutor Eduardo uma fala sua sobre esse contexto muito obrigado Everton eu gostaria de começar minha fala principalmente nessa questão como que me antecedeu o Antônio falou como é importante salutar essa conversa entre os conselhos então gostaria de saudar Silvana Furquinha a Tia Everton toda a equipe lá do Conselho Federal de Farmácia como nós temos uma boa relação e como essa boa relação não foi pontual e pessoal apenas que nós agora já temos uma relação de amizade eu contigo eu com a Silvana mas principalmente que isso gerou frutos quais que gerou frutos só para vocês terem uma ideia essa ferramenta desenvolvida em conjunto entre o Conselho de Medicina e o Conselho de Farmácia já gerou em mais de 2 milhões de documentos mais de 2 milhões de documentos nós conseguimos fazer o receituário comum e a receita controlada mas isso vocês viram como isso já gerou benefício ao paciente diretamente e ao sistema como um todo também diminuiu o deslocamento de pessoas otimizou prescrições então assim nós temos que pensar soluções e não apenas soluções porque infelizmente a gente vê os conselhos como nós somos eleitos pelos pares nós ficamos quase com compromisso político com esses pares enquanto que na verdade os conselhos são órgão um par para julgar um outro par e nós temos o compromisso social de proteção da sociedade isso que nós temos de ficar muito bem claro que nós temos muita dificuldade muitas vezes de atuação nisso muitas vezes seria muito mais fácil eu ficar brigando com o Conselho de Farmácia ficar brigando com o Corém ficar brigando com o CRO pessoal vamos ver o que certamente nós vamos ter diferenças certamente nós vamos ter embates certamente nós vamos ter pontos que vão ser necessários vão ser esclarecidos mas nós temos que encontrar os pontos de convergência como tu bem colocou Edton a gente tem que pensar no benefício do paciente como que nós vamos agregar benefício ao paciente em particular e à saúde pública em geral isso que tem que ficar muito claro e para todos ele viu as manifestações e aqui é muito bem claro não sei se era médico não sei se era enfermeiro não sei se era farmacêutico se era dentista que fez a colocação a questão de investimento em saúde pública na questão do médico de família isso é importante pessoal vamos ficar muito bem claro o sistema vai se tornar impagável e quem está falando isso além de vice-presidente do Conselho ex-presidente do Conselho eu sou médico cirurgião geral eu dou pregestivo que preciso do hospital terciário para trabalhar mas eu não posso também ficar só pensando no meu quintal está muito claro para todos o sistema vai se tornar impraticável em curto espaço de tempo se a gente não cada vez mais cobrar investimentos pesados está muito bem claro eu gostei muitos aspectos de crítica a palavra do meu colega do Conselho de Odonto mas muitas também de exaltar fala dele também principalmente nós temos cada vez mais desmedicalizar nossos pacientes e cada vez mais por falta de tempo por falta de a gente não consegue fidelizar as equipes do lugar cada paciente vem com uma prescrição e vem com uma prescrição do remédio cada vez o remédio mais caro porque muitas vezes o médico às vezes também estudou lá o paciente viu pelo Facebook aquele é o melhor remédio e a gente vê na câmara que nós participamos do CNJ Saúde o pessoal não quer o remédio de talvez o fitoterápico que vai curar tanto quanto remédio 10 mil reais por mês e aí pessoal só que daí nós temos duas dificuldades realmente quem ganha e quem tem poder político infelizmente é a alta complexidade a gente vê hospitais privados querendo fazer transplante porque eles são bonzinhos porque isso é bonito porque isso paga bem então nós temos que ter a coragem de mostrar olha isso é um cobertor curto nós temos que atender a população nós temos que olha nós vamos centralizar a nossa atenção na atenção primária e claro nós temos que ter uma atenção terciária e quaternária até porque o SUS prevê isso o SUS prevê o pagamento como um todo mas nós senão o sistema vai se tornar impagável e essas estratégias também que nós temos que combater e vocês viram o trabalho dessa massificação do ensino superior e dessa massificação sem qualidade está prejudicando a todos até vou falar eu posso falar um pouco no donto porque minha mãe é dentista a gente viu isso no donto a gente está vendo isso na medicina e essa massificação sem qualidade e em vez desses colegas estarem trabalhando não cada vez mais aumenta o número de infrações éticas aumenta isso a mesma coisa aconteceu na biomedicina vocês podem ver a questão da farmácia se criou uma produção aqui no Brasil sem uma área de atuação específica que era de análises clínicas mas vamos saber bem porquê e realmente só está não está trazendo aumento dos indicadores sociais não está aumento dos indicadores de saúde então nós temos que combater também essas coisas nós temos que também entrar nessa discussão e daí sim os conselhos tem que se unir daí vamos tirar as nossas diferenças e pegar e ver o que nos agrega para quê vamos cada vez mais combater a má formação acadêmica e a má formação acadêmica vamos ver podemos falar em todas as áreas é muito discrepante daí eu até vou falar sobre isso é muito discrepante às vezes a gente vê um enfermeiro de um lugar e um enfermeiro de outro não pode ser tão discrepante pessoal então nós temos que combater isso e deixar claro não é por reserva de mercado nós somos batalhados uma formação de excelência então eu acho que são essas considerações concordo também com a fala do Antônio que os conselhos têm que se unir com os convenios mas nós temos que pegando a fala do Mário nós temos que fazer esse convencimento social deixar claro para a sociedade que às vezes você busca um profissional que te dá um remédio ele é pior do que um profissional que não deu remédio nenhum mas só que vamos colocar lá no posto de saúde isso não vou renovar uma receita do Rivotril já está errado chamar de Rivotril deveria chamar de Closepam mas não vou renovar receita do Closepam eu já na madrugada efetivamente quando eu desi plantão na UPA de Zona Norte chegava o paciente na UPA para renovar uma receita de um Clonazepam que você sabe é um benzo para quem está todos na questão da saúde que é um benzo de azepine com calmante então nós temos que de alguma forma educar melhor a nossa sociedade a sociedade a Dona Maria e o Sr. João não são culpados de forma alguma mas não mas nós temos que educar e ela não está educada ela está buscando essa medicina que é inconcebível essa medicina você colocou ali essa medicina do alto custo então isso certamente eu não vou me alongar nas palavras mas são essas as minhas considerações nós temos que realmente nos unir tanto em cobrança política dessas questões hiperestímulo a autocomplexidade mas também dessa questão de educar a sociedade que a gente acaba não fazendo essa atividade porque os conselhos acabam se voltando muito interno a corpus para os seus eleitores mas que não são quem para quem a gente tem que dar o nosso trabalho então era isso aí Everton muito obrigado e mais uma vez parabenizar o Conselho Regional de Farmácia parabenizar a liderança da Silvana a tua participação sem dúvida olha quantas vezes eu no meio da tarde para vocês para tirar uma dúvida ou indico o nome de vocês ou não fala com a Silvana que vai resolver não, não vai, ó tá aqui o telefone do celular do Everton liga para ele que ele vai dar as diretrizes então é assim que nós vamos evoluir e o Rio Grande do Sul deu o exemplo para o Brasil tanto que até hoje eles criticam querem dizer querem receita qualificada mas continuam aceitando o carinho que eu faço em qualquer esquina obrigado obrigado Eduardo mais uma vez agradecemos aí a participação Mário suas considerações finais também em cima de tudo que foi falado eu só queria registrar também aqui que nós temos no chat muitos elogios aqui para todos vocês né nós estamos já quase encerrando o nosso tempo mas é importante ressaltar aí a recepção aí e a avaliação extremamente positiva aí dos nossos participantes Mário por favor aí suas palavras finais aí para nós encerrarmos aí essa mesa dentro do nosso horário por favor tá bem Everton só finalizando agradecer saudar todos os integrantes da mesa me identifico com a fala do Eduardo do doutor Eduardo nessa questão da atenção primária entendemos que a complexidade é necessária sim com certeza porém a gente vê uma tendência a gente ir apenas para a complexidade porque a gente sabe que tem muitos recursos financeiros envolvidos e a gente então deixa de dar essa atenção primária quando eu atendia convênios o convênio me pagava cinco reais para ensinar o paciente a escovar os dentes e me pagava novecentos reais no tratamento de canal então quer dizer dentro do próprio convênio ainda está invertido essa situação onde a prevenção não é remunerada por não entender que é importante e quanto mais complexo mais você ganha então quer dizer não tem como não tem como julgar a gente não pode julgar as pessoas por estarem infelizmente subordinadas ao sistema parabéns parabéns pelo congresso é o primeiro congresso estadual sobre o uso racional de medicamentos estou muito feliz em estar participando e a gente tem realmente que pensar no bem do nosso paciente temos que aparar as nossas arestas e andarmos de mãos juntas quando todos nós nos reunirmos mais e conversarmos mais tenho certeza que quem vai sair ganhando é a sociedade muito obrigado pelo convite muito obrigado então Mário muito obrigado Antônio Eduardo a Josélia que já teve que ir para outra atividade ficamos muito satisfeitos aqui com a presença de vocês nosso objetivo aqui é esse realmente de termos as falas aqui de algumas profissões que estão bastante envolvidas com o uso racional de medicamentos nós sabemos que temos sérios problemas ou temos irracionalidade na prescrição nós temos irracionalidade na dispensação nós temos irracionalidade também na administração e eu acho que esse é um ponto também que nós devemos trabalhar daqui para frente porque identificar esses erros conseguir trabalhar com esses erros também é muito difícil dentro das unidades de saúde ninguém quer expor quando existem essas chamadas inconformidades são mais paradis que os erros cometidos pelos profissionais mas para que possamos corrigir isso nós precisamos registrar identificar isso também então esse é um grande desafio que nós vamos passar também em função disso que o doutor Eduardo colocou que a formação é insuficiente hoje né estamos aí com uma grande briga com relação ao EAD na área da saúde então os cursos presenciais já não formam de forma satisfatória e agora nós temos estamos diante aí da formação à distância então cursos da área da saúde formando profissionais à distância que terá também trará um grande impacto negativo aí possivelmente nessa linha de atendimento aos nossos pacientes então encerramos por aqui dentro do nosso tempo 17 horas em ponto nós queremos ainda convidar a todos que hoje agora ao final da tarde nós teremos um happy hour sobre o uso nacional de medicamentos aquilo que nós já abordamos a desprestrição e diabetes um assunto extremamente importante como nós comentamos aqui de termos ações para a desprestrição né e a nossa nosso happy hour agora no final da tarde será com esse tema também às 19h30 teremos o final do uso nacional de medicamentos o racaton como desenvolver ações locais para a promoção do uso nacional de medicamentos também identificamos algumas ações que serão colocadas aqui ao final então do nosso congresso né com a presença do nosso colega farmacêutico presidente do COSEN estará então falando e abordando aqui dessas ações desenvolvidas nesse primeiro racaton do uso nacional de medicamentos e convido todos também às 20h30 para o encerramento oficial do nosso congresso encerramento e lançamento da próxima campanha cuidar mais divulgação também dos melhores trabalhos da mostra e do URM racaton então às 20h30 também teremos essas ações convidamos a todos para participar muito obrigado a todos agradeço imensamente a presença dos nossos colegas do conselho de odontologia do conselho de enfermagem do conselho de medicina e do nosso conselho federal de farmácia vocês viram aí que nós temos a lista de presença ali no chat espero que todos tenham preenchido os nossos participantes dos nossos congressistas e ficamos por aqui então agradecendo mais uma vez a grande audiência a colaboração de todos e em breve 17h30 estaremos juntos aí no nosso happy hour sobre desprecição o dia 10 muito obrigado a todos encerramos aqui a mesa 3 até as próximas atividades do nosso congresso até mais muito obrigado do nosso congresso